Bom dia, já amanheceu aqui na Praia Grande, já tem um monte de gente caminhando, andando de bicicleta, andando de carro, a cidade aqui é muito movimentada, a moça diz que tem muitos moradores aqui, não é só veranistas, a moça já tá lá embaixo, descansando, nós vamos tomar café e depois vamos caminhar, olha o café, tá bonito esse café, show de bola, pão de queijo, salsicha, ovos, tá bonito. Aqui é a vista do café da manhã, olha só que legal aqui na frente, tem um quiosque que tem um aviãozinho em cima, os tanteiros dessa praia aqui, me surpreendeu, é muito bonito, pena que o sol não apareceu. Ó Denise, olha aqui as quadras bem baixinhas aqui, é assim o beat tênis da praia? Acho que aí em Balneário não é assim não, né? Olha a caminhada aqui no calçadão de Praia Grande, é um super edifício, e o sol tá aparecendo! Olha o sanitário da Orla da Pai aqui de Praia Grande, que chique! Olha o tamanho dessa área aqui, deve ser pra exposição, plantas, uau, um espaço muito legal aqui na beira da praia, na praia de Guilhermina, dentro da Praia Grande, ele tem outro cartazinho que eu vou ver o que que tem aqui. Tá aqui o nome, tá aqui o nome, é Espaço Multiuso Guilhermina, olha que legal! Muito bacana mesmo! Aqui, olha que tá na parte norte da Praia Grande, lá tem o Beach Lodge, lá tem a praia, lá tem o caminhador, tem as quadras de beat tênis, o calçadão continua, e os enormes edifícios, e o sol se escondeu de novo, lá estão os morros. Do outro lado é Santos. Estamos agora na praia do Bolqueirão, quase aqui no morro, olha o contraste aqui, um baita de um edifício, e do lado tem um gigante também, totalmente abandonado. Não sei o que que houve aí. Quarenta andares. Quarenta andares, cruzes! Vamos lá tirar foto no Boqueirão, lá. Olha o meu modelo tirando a foto, combinando, ó, roxinho, roxinho, e ali as quadras de beat tênis. Muito show! É que a grama tá tão molhada hoje. Beat tênis e futebol, mas aqui é beat tênis, ó. Tem, ó. E a gente vai nesse, o centro da Praia Grande aqui, o McDonald's, tem o Habibs, tem o Capitão Bar, tem o parque, e o surfista, elas estão limpando a praia. fotógrafo, muito linda essa praia aqui. E a chuva voltou. Mais uma placa aqui, tudo bem sinalizado por aqui. Mais um conselho de banheiros, a prefeitura de Praia Grande, a serviço do contribuinte de Praia Grande. Isso aí que tem que ser. Prefeitura a serviço do contribuinte. Vivência do Boqueirão, conviver Boqueirão, aqui do... Olha só, coisa da ginástica aqui do Boqueirão. Ai, o Renato não vai querer tirar foto aí com o idoso. Tiro eu lá. Centro de Convivência. Tem banheiros, academia. Muito bacana isso aqui. Uma igreja aqui na frente da praia. E aí tem uma imagem de Nossa Senhora. Bem diferente. Nossa Senhora bem moderna aqui. E vamos lá que a gente tá com cara de chuva de novo. E nós temos três quilômetros pra voltar. E voltando aqui, olha que tem uma coisa bem legal aqui. Tem uns... Pinguim. É um marinho. Tanto ainda... Praia da Guilhermina aqui na Praia Grande. Olha as pastilhas caindo. Olha que nem os nossos. Olha que perigo. Arrumando aí. Praia é tão bonita, mas olha aqui, triste isso aqui. Imprópria. Quer dizer que tão bonita, mas pra banho é imprópria. Mais uma... uma vista aqui de um prédio muito lindo aqui. Realmente bonito, ó. E aqui tem uns carinha que treinam os músculos. Fazendo força aqui, ó. Pegar uma enxada e trabalhar. Aqui, aqui. 21 mil e 300 metros. É 21 quilômetros. Se você ouvi. Mais 3 e 200. 24 e 500. 24 e 500. Ah, é o que tem de ciclovia aqui na Praia Grande. É grande mesmo. Na nossa prainha aqui tem um aviãozinho na escultura. E lá tem a marcação, ó. Praia Aviação. Mais um prédio condenado. Não sei o que que é hoje. É uma engenharia, né? Aqui começa a Praia Aviação, que é onde tá a nossa terra. Difícil condenado aqui. Parece que mexe. Estamos chegando de volta. Uma padaria. Boa praça. Vai lá, amor. Levanta as pombas pra ficar bonito o vídeo. Vai lá, barito. Vai dar um susto nas pombas pra ficar o vídeo bonito. Quer ver que elas vão levantar? Ih, nem levantam. Elas nem levantam. Estão tão acostumadas aqui que não levantam. Nem levantam. Vai lá em cima. Nossa senhora. Um monte. Vamos aqui de volta ao nosso hotel. Tá ali o aviãozinho do Santos do Dom. Hotel Araguaia. Recomendamos. Atendimento excelente. Café excelente. E preço ok. Pra ser na beira da praia, né? Quanto nós andamos? 6,2. Estamos bem. Podemos sair e ir adiante agora. 2 horas. Maravilhosa essa frase, ó. Viajar a puros sentidos. Abre o horizonte. Pinta o mundo com novas cores. Desafios e mitos. Parabéns. Hotel Araguaia. Praia Grande São Paulo. Fechamos a Praia Grande. Vamos rumo a 101. Pra passar em Santos. Pegamos na Avenida Kennedy. Aí tem que fazer uma voltinha. In 100 meters, turn right onto Rua Quito. Ó, na Rua Quito. Take the next ride onto Rua Quito. Then turn right onto Avenida Duda Roberto de Almeida Vinhas. Hum, daí eu acho que a gente consegue subir na Expressa Sul. Quer dizer? Chegamos. Vamos parar. Chegamos aqui na Expressa, rumo Santos. Continue for 800 meters. Tira-se coisa, né? Passando, gravando, tá bom. Passar, indo a Praia Grande, indo rumo a Santos. Uma passadinha lá na cidade do Rei Pelé. Provavelmente era a saída oficial, ó, Renato. Ou a entrada oficial. Ó. Palácio das Artes. O que é o busto? É um busto de um cara bem grande. Não sei quem é. Busta. Polícia Militar. De sua confiança está em nós, a nossa está em Deus. Polícia Militar de São Paulo. Atravessando aqui, olha a ponte bem circular. Muito lindo esse esteral aqui. Bem bonito. Saindo em direção a São Vicente. Sei lá o que é que nós vamos encontrar por aqui. Muito lixo nessa volta aqui. Nessa entrada aqui, coitado. Guarda Civil Municipal de São Vicente. Tem uma placa aí. Centro Administrativo Municipal de São Vicente. A gente tem caminhões. A santa estão contornando o Morro dos Barbosas. Só viemos para o lado de cá. A gente tem que ir para o lado de lá, que eu acho que era mais bonito. Mas agora o outro encontra a mão. Deve ser um restaurante. Um cara de restaurante. Hotel Chacra do Mosteiro. Você chegou no hotel. Vou fazer a curvinha agora. Vamos chegar na praia da praia. Eu acho. Multicultural. Tem uma praça. Ó, vamos chegar na praia de novo. Acho que vai ser... Ai, que linda a praça. Está ali na frente a praia, mano. Depois daqueles tapumes. Vira para a esquerda aí e já vai chegar na praia. Olha ali. Olha aí. Que que nós ia sair se viesse pela Ponte de Pêncil? Eu acho que sim. Ou se fizesse a volta no... Se fizesse a volta no Morro, ia sair aqui. Aqui, ó. Que bonitinho esse aqui. Achei bem bonito. A praia do Gonzaguinha. E tem faixa elevada. E está esquentando. Está ficando gostoso. Olha, ali já o mar já é diferente do que aquele lá da Praia Grande, ó. É uma onda só e... E aquela ilha lá, olha que linda. Cheio de edifício. Bonita mesmo. Olha que bonita a praia do Gonzaguinha. E lá, aquela ilha que não é o nome. Olha aí o teu mapa aí. Aqui é o posto 10, pelo jeito. Tia Maria, restaurante e pizzaria. Está quase na hora do almoço, Renato. É dia 22. Só na Praia dos Milionários. Ah, na Praia dos Milionários. Tem uma praia lá que chama Praia dos Milionários. Olha como é que é a onda aqui. Olha, tem um coração lá na beira da ponta do pier. Tem muitos edifícios. Os edifícios é que não faltam aqui nas praias de São Paulo. Praia do Gonzaguinha. Praia do Gonzaguinha fica em São Vicente. Agora já passa aqui a parte que tem uma península. E aí vai ter a praia que é no município de Santos. Está verde, Renato. Tem ilha por chá, tem um teleférico. Esquerda, Santos. Aí o outro vai jogar para o outro lado, claro. Ah, lá em cima. É a ilha por chá. Edifício Maraú. Ilha por chá. Uma ilha por chá que não é ilha, parece. Ah, tem lá uma ponte. É uma ilha mesmo. Fazer uma volta na ilha por chá. Ali que a gente passou no São Vicente. Ui, como tem um edifício. Está abrindo o céu. Faz a consistência. Legal, sabe? Bonito. Vamos fazer o contorno na ilha por chá. Vou ir por lá e voltar por aqui, ó. Olha lá um subidão. Ilha por chá hotel. Consegui passar com a porta aberta, né? Olha aqui, que vista linda. Quando saiu o mato. Olha a fila de navios lá. Olha aqui, nós achamos uma chouperia aqui no alto da ilha por chá. Aqui no dia de vez, lá na porta. O que é chouperia? Uma chouperia. Um monumento dos 500 anos. Olha, tem até um lugar do lado daquele branco. Tem um lugar para estacionar, ó. A vista aqui está show de bola. Encontramos essa família aqui. Tiramos as fotos. Olha só que legal essa vista de Santos aqui. E com o solzinho, agora deu uma trégua. Lá está São Vicente. Baía de São Vicente. E aqui o seu Renatinho. Lá é o teleférico. Praia do Itararé. Ai, ai, ai. Não estou conseguindo pegar aqui. Teleférico. Vai lá até lá em cima. Surfistas. Só umas cabecinhas bem pequenininhas ali. Parece umas barbatanas de tubarão. Não são surfistas. Muitos. Foi do maravilhoso peixinho no terraço descendo a ilha Porchat. Já é um prédio, né, mano? Já é um lugar de morada. Tá aí no teu mapa, hein? Ô, Nenê, estamos igual tu aqui. Temos que voltar, ó. Deu um derrec. Deu zebra aqui na estradinha. Vem um de lá só. E nós vamos de ré. Só descer. É muito fácil quando a gente sabe, né? É só descer. Não, olha ali onde o cara mora. O tamanho dessas árvores. Essa ilha Porchat é interessantíssima. Valeu a pena vir, né? Aham, valeu. Ah, direita. Só descer. Chegamos aqui onde a gente subiu. A gente tava parado e subiu. Bahia de São Vicente. Descemos tudo. Nós tínhamos lá em cima. Aquela plaquinha onde diz Terrassou. Olha. Uhul. Legal.